Então, olha, a máquina trabalhando, né, eu vou mostrar o que que era o problema. Eu não tinha como descobrir que a pessoa não consegue andar debaixo do carro pra achar o barulho. Vou mostrar ali, ó, olha lá, olha lá, a peça balançando, ó, tá vendo? Lá no cantinho, vê se eu consigo aqui, ali, ó, olha aí. Tá vendo ali, ó? Então, é o filtro do combustível que soltou do suporte e conforme você andava na estrada de chão, ele batia na lata do carro e lá dentro do carro fazia um barulho que parecia que estava com a suspensão debuiada, sabe? Tudo quebrado aqui embaixo. E, na verdade, é somente mesmo o suporte lá. Então, o cara economizou mais ou menos aí uns mil reais só de pagar.